Complicadíssimo, é o seguinte, então, primeira coisa rapaziada, a gente tem o hábito muito feio e ruim de ficar de joelho na frente da guarda dos outros. Quando eu estou de joelho na frente da guarda do bagrão aqui, o que acontece? Ele não tem nenhum problema para lidar, eu tenho que dar algum problema para ele, quando eu estou na frente, quando eu estou fazendo passagem de guarda, eu preciso dar problema para ele, para ele tentar arrumar a solução, enquanto eu estou dando problema para ele tentar arrumar a solução, ele está me dando espaço, e aí eu vou passar a guarda, começar a passagem de guarda, passagem de guarda é um jogo de paciência, mas acima de tudo é um jogo em que eu imponho uma dificuldade e ele tenta resolver, então a gente fica nessa conversa, isso aqui é uma conversa longa, entendeu? Então vamos lá, primeira coisa, a laço está aqui, se eu começar a brigar de joelho, ele já vai sair para as variações dele, entendeu? Então eu não posso fazer isso aqui, eu deixo aqui, eu só estabilizo a minha mão e eu simplesmente subo aqui, a minha posição é a mesma posição do corredor de 100 metros quando ele vai arrancar, aqui, estou o tempo todo aqui, um pé na frente do outro, fazendo ele me carregar, eu não estou fazendo força nele, eu estou só jogando o meu peso nele, ah, mas eu sou levinho, eu sou o Thiago Asfora, não tem problema, se ele ficar aqui, cansa as pernas do cara, tá? Então o primeiro movimento é esse, eu vou estar aqui, oferecendo o meu peso o tempo todo, certo? Então daqui o que eu vou fazer? Eu vou passar para o lado normal, o certo seria o quê? Passar para o lado da perna, porque se eu passar para o lado de cá, é onde ele quer, é onde tem todas as armadilhas dele, só que eu vou fazer, como eu estou jogando o peso, eu quero rodar a minha mão para fora, mas antes eu preciso estabelecer meu peso, então eu vou botar a mão aqui, vou passar a mão para a coxa, vou engolir a perna dele, no que eu engolir a perna, ele já quer pegar calça, ele quer entrar de baixo, ele vai querer fazer alguma coisa aqui, nesse momento, eu estou o tempo todo jogando o peso, eu estou o tempo todo na ponta do pé, não tem joelho no chão em nenhum momento da posição, ok? Daqui, no momento em que eu puder, eu vou forçando para frente, jogo de puxa e empurra, ação e reação, eu estou empurrando, ele está empurrando de volta, empurrando e ele está empurrando de volta, numa hora eu empurro, ele empurra, eu venho aqui, venho aqui, nesse movimento eu venho para cá, caio por cima do braço dele, por cima do braço dele, a minha mão, vou botar aqui para vocês verem, a laça vai encaixar o tempo inteiro, né? A laça vai começar a desencaixar agora, a minha mão vai rodar para fora, na hora que eu for dar abraçada, por isso que eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, não pode coisa assim, vou fazer coisas simultâneas, então, ó, vou empurra, empurra aqui, ó, mão na coxa, na hora que eu engolir a perna, eu vou jogar o meu peso, e abraçar em cima do cotovelo dele, a minha mão vai girar para fora, mas não toda, porque ele não vai deixar, então, eu estou aqui, eu vou, ó, a minha mão está girando para fora, ele continua segurando o aço, só que aqui, quando o braço dele está travado, eu agora paro o braço dele, o tempo todo, ó, não tem quadril no chão, não tem dinheiro no chão, eu vou simplesmente, ó, levantar o quadril dele e jogar ele até embaixo, aqui o que eu fiz? Eu vou ter ele flat no chão, o guardeiro com as costas flat no chão, ele não tem alavanca, não sei disso aqui, ó, aqui, ele me raspa, aqui ele me raspa, quando eu quero ir aqui em cima dele, ó, eu vou fazer o que, ó, eu estou aqui, eu vou jogar a perna debaixo dele, seja com essa perna, ou com essa, tem que dar esse passo aqui, vai botar, ó, as costas dele flat no chão, daqui, eu baixo o braço, e rastra a perna, perfeito, o cu do velo está preso, tira o que eu dei, ó, segura o meu braço lá, não sei, não sei,